Oi, hoje eu vou gravar a tag 50 fatos sobre mim. Eu fiz uma listinha aqui, pra mim não esquecer. Primeiro, meu nome é Caroline. Segundo, eu tenho 26 anos. Terceiro, eu sou casada. Quarto, eu tenho 1,60 de altura. Quinto, eu não tenho filhos. Sexto, eu sou evangélica. Sétimo, eu amo cinema. Oito, gosto muito de filme de terror. Nove, eu gostaria muito de conhecer pessoalmente o Whindersson Nunes. Dez, eu não odeio nada em mim. Onze, eu tenho um sonho que eu pretendo realizar logo, logo, que é de visitar Paris. Doze, eu levo 30 minutos pra me arrumar. Treze, quinze, eu sou decidida. Quatorze, a minha música do momento é Deus é Deus. Quinze, o último show que eu fui foi o Louvonorte. Dezesseis, eu sou estressada. Dezessete, eu amo tirar foto. Dezoito, último, o último filme que eu assisti foi Anabelle 2. Dezenove, meu lema é Cuide-se sempre. Vinte, eu morro de medo de cobra. Vinte e um, a frase que eu amo muito é a vida é minha, mas o coração é seu. O sorriso é meu, mas o motivo é você. Vinte e dois, eu amo gatos. Vinte e três, tenho três. Três gatos. Vinte e quatro, eu sonho em andar de avião. Vinte e cinco, gosto muito da cor pink. Vinte e seis, eu sou paraense aqui de Belém do Pará. Vinte e sete, eu amo açaí. Vinte e oito, eu morei em Paragominas metade de um ano. Vinte e nove, eu repeti de ano na escola. Trinta, eu nunca usei aparelhos. Trinta e um, eu não tenho tatuagem nem pisse. Trinta e dois, eu vivo com vontade de comer. A boca foi feita para comer. Trinta e três, eu nunca fiz dieta e nem pretendo. Trinta e quatro, eu não gosto de fazer lista, para nada. Trinta e cinco, eu preferia fazer trabalho sozinha na escola do que fazer em grupos. Trinta e seis, eu matava a aula, quem nunca? Trinta e sete, eu escrevo com a mão direita. Trinta e oito, eu sou desastrada. Trinta e nove, eu amo praia. Quarenta, eu não gosto de experimentar comidas diferentes. Quarenta e um, eu não gosto de café. Quarenta e dois, mas eu tenho que tomar o café. Meu dia não começa se eu não tomar uma xícara de café, porque senão me dá dor de cabeça. Quarenta e três, eu não sou delicada. Eu já tentei ser, mas não consigo. Quarenta e quatro, eu gosto de piscina. Quarenta e cinco, eu não me acho fotogênica. Eu tenho que tirar mil fotos para uma prestar. Quarenta e seis, eu amo o estilo e as coisas americanas. Quarenta e sete, eu sou de dezembro. Quarenta e oito, e eu não gosto da data do meu aniversário, porque fica entre Natal e Réveillon. E todo mundo esquece. Inclusive, eu ganho um presente e todo mundo diz que é pra tudo. É de Natal, aniversário, e é no dia vinte e nove, de dezembro. E quarenta e nove, eu dirijo o carro. E cinquenta, eu amo andar de moto, mas só no carona. Então, essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham me conhecido um pouco mais. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E um beijo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto